O assunto agora é auxílio emergencial. Trabalhadores nascidos em outubro e também beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje a nova rodada do auxílio. Vamos ao Rio de Janeiro conversar sobre esse assunto com o Tiago Pimenta. Oi, Tiago, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Essa rodada do auxílio emergencial é para os trabalhadores nascidos em outubro e também para os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social, o NIS, de final 7. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375. A gente lembra, mais uma vez, que não é necessário correr para as agências da Caixa e provocar aglomerações. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Só depois de duas a quatro semanas a partir do depósito é que o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Antes desse prazo, é possível pagar contas e utilizar nas maquininhas que estão em vários estabelecimentos comerciais. Ao todo, Renata, o governo vai beneficiar 45 milhões de brasileiros com esse novo auxílio emergencial. Volto com você, Renata. Perfeito, Tiago. Obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro.